Deixe o toro desabar Deixe eu molhar meu boné Quem quiser ele se vá Só sai do samba quem quer É, pois é, deixe o toro desabar Deixe eu molhar meu boné Quem quiser ele se vá Só sai do samba quem quer E agora eu estou me arrumando Quando a mulata chegando Quando a cabra se é de pé Mas é, como é que é Deixe eu molhar meu boné E deixe o toro desabar Que hoje estou a ser de me arrumar Morou, não dá Deixe o toro desabar Deixe eu molhar meu boné É, pois é, quem quiser ele se vá Só sai do samba quem quer É, pois é, deixe o toro desabar Deixe eu molhar meu boné Deixe eu molhar meu boné E deixe o toro desabar Que hoje estou a fim de me arrumar E deixe o toro desabar Que hoje estou a ser de me arrumar E deixe o toro desabar E hoje estou a ser de me arrumar Deixe o toro desabar E hoje estou a ser de me arrumar E hoje estou a ser de me arrumar